A franquia de games Mortal Kombat é muito popular em todo o mundo devido a sua ação intensa e principalmente por causa de sua violência gráfica. Algo que sempre marcou a série foram as personagens femininas fodonas, que nunca foram mero sexy ápio, mas também lutadoras fodonas e extremamente mortais. Por isso, nós listamos aqui as lutadoras mais fodonas de Mortal Kombat. Então, roda a vinheta! E aí pessoal, só na manha, eu sou o Abus Lopes e você está no canal Fluxo 88. Melina, uma personagem complexa Melina é uma criatura com personalidade própria e não apenas uma cópia deturpada da princesa Kitana. Embora seja verdade que Shang Tsung a criou em seus terríveis poços de carne, aqui a discussão é sobre sua técnica de combate. Melina, um híbrido de Kitana e Tarkatan, combina um poder inimaginável com uma velocidade de tirar o fôlego. Melina prefere um par de Sai, enquanto Kitana emprega seus dois leques. Além disso, seus dentes afiados de Tarkatan são uma arma aterrorizante, por si só. Se ela ficar com um pouco de fome, ela certamente vai te atacar com uma forte mordida para satisfazer seu apetite. Sonya Blade, a obstinada agente das forças especiais A primeira lutadora feminina da franquia Mortal Kombat foi Sonya Blade. Com a exceção de Mortal Kombat 2, ela apareceu em quase todos os jogos da franquia. Inicialmente, ela parecia mais uma instrutora de academia do que um soldado. Mas, considerando o quão ágil ela é, talvez isso seja intencional. Seus ataques se concentram em combates corpo a corpo bem próximos, enquanto jogos mais recentes adicionaram elementos tecnológicos a seus movimentos especiais, como lançadores de drones e granadas de efeito moral. Sonya continua sendo um ícone entre as personagens femininas da série e, apesar do enredo dela geralmente se combinar com o de Johnny Cage, seu interesse amoroso e aliado não a subestime. Pois, de mocinha em perigo, ela não tem nada. Kitana, a nobre guerreira Kitana, a princesa de Edania, é conhecida por sua graça, elegância e habilidades de luta mortais. Como uma das personagens femininas mais reconhecidas em Mortal Kombat, a base de fãs de Kitana abrange gerações. Sua introdução em Mortal Kombat 2 consolidou seu lugar como uma guerreira feroz e honrada. Com seus icônicos leques de aço e acrobacias ágeis, Kitana exibe um estilo de combate que enfatiza a velocidade e a precisão. Sua intricada combinação de ataques e habilidade de controlar projéteis fazem dela um oponente formidável. Como um membro da família real de Outworld, é uma figura crucial na luta contra Shao Kahn. Kronika, a antagonista Kronika, um personagem central na série de Mortal Kombat, é um ser imensamente poderoso que controla o tempo. Como guardiã do tempo, ela procura manipular a história para restaurar o equilíbrio dos reinos. Em Mortal Kombat 11, Kronika atua como a principal antagonista, reunindo aliados e manipulando eventos para remodelar o passado e criar uma nova era de ordem e estabilidade. Seu controle sobre o tempo faz dela um oponente formidável para os guerreiros do Mortal Kombat. O conflito entre Kronika e as forças do bem e também do mal conduz à narrativa do game. Heróis e vilões devem se unir para enfrentar Kronika e impedi-la de desvendar o tecido do tempo. Jade, a assassina furtiva Jade, uma assassina leal e furtiva, traz um sabor único à lista de Mortal Kombat. Como amiga de infância de Kitana, Jade compartilha um vínculo profundo com ela e suas jornadas frequentemente se cruzam. Com seu impressionante traje verde e proeficiência em artes marciais, Jade se destaca como uma personagem formidável e enigmática. O estilo de combate de Jade gira em torno de velocidade, operação e manobras estratégicas. Ela empunha um cajado com sutileza, utilizando-o para golpes precisos e técnicas defensivas. Seu domínio da furtividade permite que ela se mova sem ser detectada, surpreendendo seus adversários com ataques rápidos e letais. Cetrion, a divindade elemental Cetrion é uma divindade elementar que representa a natureza e o equilíbrio. Como a deusa anciã da virtude e da luz, ela possui poderes sobre a terra, a água, o fogo e o ar. O papel de Cetrion é manter a harmonia nos reinos e evitar que o caos engula o universo de Mortal Kombat. Em Mortal Kombat 11, Cetrion é retratada como um personagem poderoso e enigmático. Suas habilidades para manipular os elementos fazem dela uma oponente formidável, desencadeando ataques devastadores e manobras defensivas. Scarlet, a lutadora sanguinária Introduzido como uma personagem DLC em Mortal Kombat 9, a recebeção de Scarlet entre os fãs foi extremamente positiva. Em comparação com outros personagens, Scarlet talvez seja a personagem que mais ganhou com a reestilização dos personagens. Em Mortal Kombat 9, muitos jogadores a definiam apenas como a ninja de biquíni. Felizmente, Scarlet voltou em Mortal Kombat 11, onde ela parece melhor do que nunca. Scarlet possui magia de sangue, assim como Unitara fez antes dela, e ela a emprega para esculpir armas e virar seus inimigos do avesso. Sua última devoção é para si mesma, como mostra o final de Mortal Kombat 11. Scarlet é, sem sombra de dúvidas, um dos Otherworlds mais legais. Então, só podemos esperar que ela tenha a chance de pintar a cidade de vermelho no futuro. Frost, a rebelde Frost possui habilidades de criomancia e compartilha uma relação de mentor-aluno com o Sub-Zero. Sua história gira em torno de sua busca por poder e reconhecimento, muitas vezes levando a um conflito com as forças do bem. Apresentada em Mortal Kombat Deadly Allianz, os poderes gelados e a natureza rebelde de Frost fazem dela a favorita de muitos fãs. A busca de poder de Frost impulsiona seu comportamento impossível e imprudente, enquanto ela busca superar seu mentor e provar que é uma guerreira formidável. Seus ataques de gelo e manobras baseadas em gelo fazem dela uma oponente formidável, causando medo em seus adversários com suas habilidades de refrigeração. Então pessoal, gostaram do vídeo? Acham que faltou algum personagem feminina de Mortal Kombat que deveria estar na lista? Se sim, deixem nos comentários. Então é isso pessoal, um forte abraço, falou! Tchau!